Tadinho Tadinho Me conta que eu amo tanto Olha os pelos de gato volando Olá, galerinha do YouTube O vídeo de hoje é muito, muito, muito legal Eu tava muito ansiosa pra postar esse vídeo pra vocês Porque é uma coisa que eu venho planejando já faz muito tempo Que eu quero fazer alguma coisa assim, tipo, perto de vocês de verdade, sabe? Não assim só por Instagram, internet, coisas assim Eu queria muito ter uma oportunidade de conhecer uma de vocês Eu lancei lá no meu Instagram uma promoção relâmpago Uma promoção que ficou no ar só dois dias Inclusive, se você não me segue no Instagram Agora é a hora de você sentar e chorar Mas chora rápido e pega o celular logo e vai lá me seguir Pra você não perder as próximas coisas que eu vou fazer Porque eu lancei uma promoção de passar um dia inteirinho comigo Preparei uma programação muito maneira pra fazer com a pessoa que ganhasse Funcionava da seguinte forma A pessoa tinha que me mandar um videozinho de stories Assim, bem rapidinho, 15 segundos Falando por que eu deveria te escolher Por que você merecia ganhar esse dia Foi muito difícil Porque vocês mandaram vídeos muito, muito, muito lindos E eu fiquei muito feliz de poder ver a carinha de vocês Mesmo que seja assim tão rapidinho Só 15 segundos Mas isso me deixou muito feliz de poder conhecer vocês Assim, ver como é que é a carinha de cada um E então, escolhi a Jéssica Que é uma seguidora muito fofa Que já me acompanha, ó, há muito tempo Nesse vídeo eu vou contar pra vocês, assim, resumidamente Como foi o nosso dia juntas O que a gente fez O nosso dia começou no salão do Marcos Proença Chiquérrima Aqui em São Paulo A convite de Hedkin Hedkin é minha super parceira agora nesse ano de 2018 E foi muito emocionante logo de cara A gente se encontrou direto lá no salão A gente ficou se abraçando, assim, por um tempão Ela tentou me erguer Mas no final, quem conseguiu erguer Ela foi eu, tá xixi, você viu, né? A nossa manhã foi muito legal Foi uma manhã, assim, de diva O DJ, que é o profissional que cuidou da gente naquela manhã Deixou o cabelo dela, assim, super ruivão Assim, bem fogo Que morri de verde Quando eu vi aquele cabelo dela de fogo Assim, bem vermelho Do jeito que eu gosto Inclusive eu vou deixar uma enquete aqui do lado O que você acha? Se eu devo voltar a ser ruiva ou não Responde aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Ficamos divas bem lindas Porque nesse dia ia ter uma sessão de fotos incríveis Com a Letícia Almeida, que é a minha fotógrafa E a Letícia é muito, muito, muito maravilhosa Gente, sério, as melhores fotos são as da Letícia Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo Na verdade eu vou deixar o Instagram de todo mundo que participou De todos os parceiros Vai dar tudo aqui no box de informações A coisa que eu achei mais legal é que a Jéssica tinha falado assim Ah, eu não sou muito de maquiagem Eu não ligo muito pra maquiagem, sou bem desapegada Só que no dia a gente fez maquiagem lá no salão E eu vi que ela ficou se amando muito Ela ficava na frente do espelho assim, se namorando Curtindo, visual novo, cabelão, maquiagem e tudo mais Então eu não me aguentei, gente Eu ia dar o presente pra ela no final do dia Mas eu tive que dar na hora que a gente saiu do salão Porque eu tava me coçando, agoniada Pra entregar logo pra ela E quem providenciou um kit maravilhoso de maquiagem Foi a Sephora, minha parceira querida também Que eu amo tanto Eles sempre embarcam comigo nas minhas doideiras E dessa vez não foi diferente Eles prepararam um kit gigantesco pra Jéssica Tipo, com muita maquiagem maravilhosa As minhas maquiagens favoritas Eu passei uma listinha pra eles Eles providenciaram todas Tudo que eu mais gosto eu coloquei nesse kit pra ela E foi muito legal A gente ficou no carro e ela dando uma de blogueirinha Assim, fazendo recebidas Ela tava muito, muito feliz E eu fiquei mais feliz ainda de ver A carinha dela se mexendo nas coisas Foi muito legal Sério Também estou sentindo a mesma coisa É muita coisa Oh my god É tipo, recebido mesmo Eu só não vou falar o seu nome Porque eu não sei falar em inglês Sério Esse eu amo muito Nossa, todo mundo fala isso aqui Esse eu acho que é próprio da Sarah É, que lindo Ai, que show É um batom da Revlon muito legal Ele é tipo mate, assim Ele é muito legal É da mesma linha? Ah, nude Esse é iluminador Isso é um iluminador? Aham E um bastão Tenho certeza que era tudo só pra uma pessoa Ai, esse é muito legal Esse é muito legal É blush, iluminador e bronzer Da Cheat Face Ai, a paleta Ai, meu coração Olha, já estou vendo as cores daqui atrás Sério É da mesma linha do outro Só que esse é de sombra É muito lindo Mulher, mas tu está muito poderosa Só maquiagem topzera Achei de bom Ai, que linda Nossa Shampoo e condicionador Ai, show E tem uma máscara aí no fundo Aham Esse é o que eu falei Esse foi o que você teve Eu sou muito de guardar essas coisas Eu vou guardar a vida inteira Ai, que fofo Muito, muito, muito Obrigada Ai, eu também estou muito feliz Olha, não é qualquer coisa que eu vou ter que fazer uma penteadeira pra ela estar enxando Vai Você vai ter que fazer De lá a gente foi almoçar Óbvio Encher a barriguinha Porque ninguém Ninguém passa um dia inteiro com a Janoka Sem comida, meu amor Ninguém, entendeu Essa é a parte principal do dia E depois, então, a gente ia fazer as fotos A nossa ideia principal Era fazer as fotos na Oscar Freire Que é um lugar aqui de São Paulo Que eu amo fotografar Só que justo nesse dia Estava chovendo E aí a gente não conseguiu A gente foi até lá, na verdade Mas não estava rolando Porque a gente estava de cabelão arrumado Como é que a gente ia ficar embaixo da chuva Fazendo fotos Não rolou Mas a Letícia é muito criativa Por isso que eu gosto tanto da Lê A Lê resolve tudo Assim, pra ela não tem tempo ruim E ela falou Gente, vamos pra um lugar fechado Porque a gente consegue fazer fotos E dá pra fazer várias fotos criativas Por isso a gente teve a ideia De ir pra um supermercado A Lê já tinha salvado várias inspirações de fotos de amigas Pra gente fazer juntas E a gente foi pro supermercado fazer fotos Tambra E aí tinha muita gente Então a gente teve uma pequena dificuldade É um dia, assim Com a Jana Realmente, entendeu Passar vergonha na frente de todo mundo Foi muito engraçado a Jéssica Passando vergonha Comigo na frente de todo mundo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.